Ei, meu nome é Jeff, olha aí, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, galera. No vídeo de hoje, trago para vocês mais uma vez, o segundo vídeo de hoje desse game, cara. Cadiz A Joy. Cara, esse aqui é um jogo novo. Trouxe um vídeo hoje para vocês, mostrando esse jogo e o quão absurdo ele está. Esse jogo foi lançado agora no dia 27, foi o dia do meu aniversário. Eu estava viajando, estava na praia com a família, lá na Bahia. Voltei e temos praticamente um novo Galop Party. Meus seguidores já estão ganhando muita grana, de ontem para hoje já ganharam 700, 500 reais, mano. Está loucura isso aqui. De forma bem resumida para vocês, esse é um jogo de cartas em turnos. Cada carta tem suas habilidades, nem todas têm habilidades. E tem cartas extremamente raras aqui no jogo. Você pode estar comprando ou ganhando box dentro do jogo, abrindo e ganhando NFT. Eu acabei de ganhar um NFT de quase 40 dólares. Eu vou estar mostrando para vocês agora, tá bom? Essa é a NFT. Vou mostrar também como você faz para jogar o game e é de forma bem simples. Antes de tudo, cara, eu gostaria do apoio de vocês aqui no canal. Clica no joinha e deixe seu comentário. Mais uma coisa, eu não sei se vocês estão com dúvida de como vender NFT e como sacar o seu dinheiro aqui no jogo. Se vocês tiverem essa dúvida, por favor, deixa no comentário que eu vou gravar um vídeo agora mesmo para vocês. Talvez saia ainda hoje. Então já se inscreve no canal. Clica no joinha também para fortalecer, cara. O joinha é o que faz, pô, eu entender que o conteúdo é bom, beleza? Primeiramente, para você jogar o game, cara, é muito fácil. É só ir na Play Store e digitar Cards & Joy. Ou melhor, vou deixar o primeiro link na descrição do site do jogo. Lá vocês vão ver que tem a opção de Play Store. É só clicar aqui e abrir direto na sua Play Store. Tem para iPhone também e tem o APK, beleza? Abaixo do link eu vou deixar um código para vocês ganharem isso aqui, ó. Moeda de ouro, meu irmão. Você vai ganhar mil moedas de cara. Para usar suas moedas é bem simples. Está vendo lá que tem minha foto no outro lado? Já é fake. As primeiras duas opções, eu já vou explicar o que é. A gente vai ganhar baú. E a última opção, está vendo que está aparecendo lá? É convidar amigos, programa de convite. Isso aqui, calma, não é nessa tela não. Aqui é a primeira opção. É só você clicar nela. Quando você clicar, vai abrir essas opções. Aqui nessa opção de convidar amigos, eu imagino que esse programa aqui é provisório. Ele não vai durar para sempre. É uma forma de promover o jogo, tá bom? De a galera começar a convidar mais amigos. E você é só clicar aqui em Go para você poder estar utilizando o código de convite. Está vendo lá em cima que tem o código de convite? É só clicar aqui, olha lá. 8.2223A7. Você vai digitar aqui esse código e botar em Clank. Você vai ganhar imediatamente mil moedas do jogo. E também vai estar me ajudando bastante para poder pegar mais cartas e melhorar o meu deck. Então, baixou o jogo, você já usa o código de cara, beleza? Usei o código, Jeff, e agora? Agora é o seguinte, ó. Se liga. Aqui no jogo, como vocês podem ver abaixo da minha foto, aquilo ali é o passe de batalha do jogo. É aí que a gente ganha dinheiro. Como assim, Jeff? A cada 10 dias ali vai ter... Eu achei que a cada 10 dias ou deve ser 12 dias. Vai ter o baú da Season, tá bom? Eu já tenho 8 baú que está acumulando aqui, ó. De acordo com o que eu vou jogando, eu vou ganhando mais baús. E aí você vai juntando o máximo possível. Enquanto acabar a Season, você vai abrir todos eles. Além desse, tem o diário, ó. Lá embaixo, ó. Zumbi tem a classe, né? De acordo com a sua facção. Você pode botar ali em Girac, ele vai mudar a facção. A facção que eu estou usando é de zumbi. E é isso. Vamos lá. Ah, eu já estou com 4 baú que posso estar abrindo no final do dia. Você também pode estar comprando as moedas ou, né, ganhando. Só usar o código você já ganha mil de cara. Mas você pode vir aqui, Shopping, e comprar suas moedas para poder aqui, ó. Mil moedas é em torno de 8 reais, mais ou menos. Então, só de usar o código, você já ganha 8 reais no game. Basicamente é isso. Se você não quiser esperar abrir sua box, você pode vir aqui e comprar, se você preferir. Eu imagino que não precisa. A melhor forma mesmo é liberando o passe. Jeff, o jogo é de graça, galera? Não é de graça. Eu vi o youtuber falando que o jogo é de graça. De graça você não vai ganhar nada. Não vai sacar nada aqui no jogo. Por quê? Porque só se você comprar o passe dos games, vai liberar aqui, ó. A opção de trade, que tem mercado, transferência aí abaixo. Tá vendo? O marketing, tudo. Isso só libera se você comprar o passe. O passe custa 40 dólares, cara. É um valor até baixo comparado a outros jogos NFT. Você pode comprar até no cartão de crédito, que é 200 reais, tá bom? Eu já recuperei esse valor apenas com uma NFT que eu acabei de ganhar. Vou mostrar ela pra vocês agora, que foi essa NFT aqui, ó. Cadê? Vou botar aqui em cards. Tá aqui, ó. Eu ganhei esse tigre e o lindo de papai. Vou até tirar um print aqui do menino, cara. Eu ganhei essa NFT que custa... Simplesmente vou colocar aqui no marketing pra ver que é true, viu? Se eu quiser eu vendo ela agora nesse exato momento. E posso estar sacando nesse exato momento. Pô, Jeff, por que você não faz isso? Por que você não executa esse lucro? Olha lá, 39 dólares e 39 centavos. Eu não vou fazer isso porque eu quero fazer um deck forte pra jogar. E essa é uma das melhores cartas do jogo da atualidade. Pra o deck de animal, ela é essencial. É uma carta rei e dourada, meu querido. Essa carta aí é sensacional. Eu não vou vender essa carta. Eu vou montar meu deck. Se eu vendesse ela nesse exato momento, eu já recuperaria totalmente. Mano, é ROI de um dia. Isso porque eu tive sorte nessa carta. Porém, entretanto... E todavia, também peguei outras cartas aqui que são boas, ó. Aqui, ó, tem o Bull, cara. O Bull, eu imagino que ele deve estar valendo aí uns 2 dólares, 4 dólares. Vamos dar uma olhadinha aqui se ele vale alguma coisa? Ó, quanto é que ele está valendo? Tem cartas bem baratas e tem cartas mais caras. Olha aí, ó. O Bull está custando 4 dólares. O maluco colocou ali por 24 dólares porque a dele é de level 3. E tem 6 de experiência, tá bom? Ele botou nesse valor mais alto. Porém, entretanto, o preço médio dele é 4 dólares. Se eu for vender todas as minhas NFT nesse momento, eu já vou fazer aí uns 100% de louco, o dobro do que eu coloquei aqui, no mínimo. Porque eu tenho muito NFT de 6, de 4 dólares, de 10 dólares. Eu tenho NFT de 20 dólares. Eu tenho várias NFT aqui com um valor considerável. Como é que faz para jogar o jogo, Jeff? Cara, é muito simples. É só montar aqui o seu time, organizar o time do jeito que você quiser a sua estratégia. E aqui você vai dar um start. Vai gastar aqui uma comidinha. Vamos pegar esse sanduba aqui. E vai procurar a partida. Como o jogo está muito hypado, cara, não demora para achar a partida. Inclusive, já encontramos. Vou jogar contra alguém que também tem um deck de mortos-vivos. De zumbi é o deck que eu estou usando no momento. Porém, eu quero mudar para o deck de animal, que é o deck meta. Bom, o cara já deu pronto ali, ó. Está verdinho. Está contando aqui embaixo o tempo e segundos. Eu posso escolher se eu mudo alguma coisa aqui. Geralmente, eu gosto de colocar a minha carta de veneno para matar a carta mais tanque do adversário. Que, nesse caso, é aquele maluco ali de capacete. Dei o ok. E é isso. Vamos embora. As cartas têm bônus. Algumas delas podem aumentar o poder. O escudo, ó. Como o adversário agora acabou de ganhar escudo. E eu acabei aumentando o poder da minha. Isso deu aí um empate. Mas o dele acabou sendo eliminado. O meu também, olha só. Só que o meu tem a habilidade também de jogar bombinha. Causão dano legal. Na verdade, vai ser as mesmas passivas aqui. É duas compras de zumbi. Porém, ele tem alguns zumbis diferentes dos meus. Inclusive, o zumbi rei dele, o Lorde, é diferente do meu também. Então, isso aí vai dar um confronto bem legal. Ih, caraca. Bom, está bom reviver o meu ali. Mas esse tanque vai me dar trabalho, viu? Caraca, está com 18? Nossa senhora. Nossa senhora. Estou achando que eu vou perder, viu? Essa caça dele aí com 18 de poder. Ela ainda pode reviver. Nossa senhora. Galera, essa daqui eu vou de loss, mano. Cara. Uh! Causei um dano legal ali. Essa rodada eu ganho. Nossa, não ganhou não. Essa aqui eu perco. Ai. Não finalizou. Ai, te invocou outro maldito e nem morreu. O meu vence. Cara, eu tenho uma... Não, eu não tenho chance de vencer isso aqui. Não tenho chance. Essa carta rei dele vai acabar com as minhas. Essa rodada eu ganho. Essa também eu ganho. Essa agora eu vou perder, com certeza. E agora vai ficar... Aqui, essa aqui eu perco. Só que ele vai reviver. Não, ele já reviveu antes. Infelizmente, eu acabei perdendo. A comp dele foi melhor que a minha. E, olha lá, ele ganhou as moedas do jogo. Eu acabei perdendo essa rodada aqui, tá bom? Duas derrotas seguidas. Ah, calma aí. Calma aí. Vamos abrir aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá, Nhi. Mochila. Tá aqui, dois baús, ó. Bora abrir. E vou abrir os dois de uma só vez. Rezar pra já vir um leão, cara. Um leão. Vamos. Cara, se virar um leão é bagaceiro, hein. Poção boa. Aquela ali também é legal. Ó, bordinha. Caraca, mano. Deu muito bom. Ver o tigre de novo, mano. Cara, eu já tenho ele. Só que eu tenho ele dourado, né. Se viesse... Nossa senhora. Se ele viesse dourado agora é loucura. Porque eu já poderia vender o outro. Cara, até que foi bom isso aqui. Porque essa poção por si só já vale uma grana. Como eu tenho uma, tá repetida. Eu vou vender. Então, já vou gravar um vídeo ensinando a vocês aí como vender, como sacar no jogo. Que eu vou botar pra vender isso aqui. Esse zumbi aqui é interessante, com bordinha dourada. Ele deve valer alguma coisa. Vamos até olhar quanto é que vale esse zumbi aí, que eu fiquei curioso. Então, vamos clicar aqui, ó. Bora ver quanto é que vale essa carta zumbi aí. Eu imagino que ela deva valer aí uma grana legal, cara. A menos que a habilidade dela não seja muito interessante. É uma carta comum também, não deve ser tão cara. Ah, é baratinha, galera. R$0,29 apenas. Bora ver os outros. Deixa eu ver esse tigre aqui, mano. Tiger. Tiger, vamos ver o Tiger aqui quanto é que ele tá valendo. O outro é 40 dólares, porque ele tem a bordinha dourada. Quer dizer que ele ganha um bônus de moeda. E se não tem essa bordinha, deve ser uns 5, 4 dólares. Caraca, deu até um susto. Galera, é 18 dólares, irmão. Estourei, cara. Mano, estourei. Você sabe... Por exemplo, deixa eu explicar a vocês. Sabe o que aconteceu aqui? Eu acabei de ganhar 18 dólares. É isso, mano. Porque essa NFT é repetida. Eu tenho uma melhor que ela, que é com a bordinha dourada. Então, o que vai acontecer com essa aqui é que simplesmente eu vou botar pra vender. Por 18 dólares. Quase 19 dólares. E é lucro no meu bolso. Estamos falando de 100 reais, galera. É isso. Quase 100 reais aí. No meu bolso. Facinho, facinho. Isso que ainda tem as outras, né, irmão? Tem outras aqui. Qual foi as outras que eu ganhei também? Aqui o Tiger que eu tenho dourado. É esse aqui que eu falei, ó. Cadê o zumbi? Eu já olhei. Qual foi o outro que eu ganhei? Ó, ganhei esse zumbi dense aqui. Eu imagino que ele não vai valer nada. É raro. Tá bom? É um zumbi raro. Eu acho que ele vai valer centavos. No máximo um dólar ou dois. Ó lá. Centavos, como eu imaginei. 38 centavos. Tudo bem. Então é isso, família. Esse é o vídeo de hoje. Mais um vídeo do game. Vou encerrar por aqui porque esse vídeo tá muito longo. Depois eu trago mais um vídeo pra vocês. Falou? Clica no joinha. Fortalece o tempo do pai. Fica com Deus. E até a próxima. Beijo no coração. Fui. Tchau.